O que é que é que é? oi 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 o Sembra uma bola lá, ó! Foi! É que aqui não... Ah, se deixa passar, depois passa pra cima mesmo! Fora! Isso! Vai, tia! Vai! Muita gente! Vai! Ótimo! 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 Uau! Última bola! Boa, meu velho! Boa! Boa! Que demais! Cuida! Vai, vai! Cuida um pouquinho! O braço termina aqui, né? Vai, vai! A gente tá jogando pra lá, ó! Cuida! Tem que pegar, vai! Vamos! Vamos! Ah! Vai, tia! Vai, vai, tia! Vai, ela! Boa! 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 Vai! 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 Out! Out! Não foi out! 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 Porra! Não foi out! Out! Porra! Não foi out! Vai! Bate! Obrigado! Vai! 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 Boa! 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 Aaaaah! Eu tirei o braço! Defesa! Oss! Vai! 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 Isso! Uuui Ai! Fica lá! Isso! Boa! 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 Vamos lá. Vamos lá.